Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, e hoje eu tô fazendo aqui um vídeo diferente porque eu tava fazendo uma live e não... quer dizer, tava tentando gravar uma gameplay pro outro canal, Fala Marcela inclusive se você não for inscrito, o link vai tá lá no primeiro comentário fixado, o canal Fala Marcela que é onde eu tô tentando trazer as gameplays, tá? Muita gente pede pra jogar comigo e tal e eu vou começar a gravar lá, tá? Mas galera, o vídeo é a respeito do novo evento aí, né? O evento do cozinheiro, o evento da frigideira, como que vocês chamam aí e cara, muita gente tá reclamando que tá roubado e tá mesmo, e tá mesmo, sabe por quê? Porque ontem eu entrei lá e gastei quase 350 diamantes mais ou menos tentando pegar aquela frigideira de diamante lá pra fazer um vídeo e não consegui, mano e agora eu fiquei pensando, pô, mas eu perdi o vídeo, então eu vou fazer de novo o vídeo aqui vou entrar aqui no evento chefe de cozinha, que é esse evento aqui, ó, vou acessar ele vamos entrar aqui nele e vamos tentar de novo vou gastar 200, 200 diamantes, são 4 frigideiras e vamos ver se vai aparecer a frigideira lá, a principal, frigideira de diamante eu acho que é ouro, prato e diamante vamos ver, eu vou fazer 4 melhorias pra ver se vai dar de pegar ela ou não pra vocês verem como que tá, porque tem 4 melhorias, cara, são 200 diamantes então era, no mínimo, dá, né? e outra coisa, tá bugando pra caramba, quando chega lá ele dá erro vamos ver se vai dar certo, ó, aqui, ó, é o que tem nas frigideiras, ó a frigideira de diamante, deixa eu ver se eu tô apresentado, ó, frigideira de diamante o Kong, que antes era de graça, agora ele tem aqui, né? pra você ver como a Garena tá esperta é, o passe de elite esse passe de elite, cara, muita gente tá perguntando assim ah, mas qual que é esse passe de elite? é o atual passe de elite ou é o próximo? esse cartão vai ser o próximo? cara, quando eu fiz aqui a primeira vez eu consegui pegar ele e não apareceu no meu cofre, mano não sei o que aconteceu com ele, ele simplesmente sumiu não sei se quando tiver o outro passe de elite ele vai aparecer, mas eu sei que ele sumiu, tá? comenta aí se o seu tá lá no seu cofre ou não porque o meu sumiu vamos ver aqui, na de prata a de prata eu achei bacana por conta desse tênis aqui, ó eu achei muito da hora esse tênisinho aqui essa máscara esse outro tênis e essa blusa aqui eu peguei essa blusa aqui feminina eu queria masculina, mas conseguir a feminina tá bom e aqui é a comum, né? a frigideira comum que é aquela principal onde são os fragmentos e as caixas de armas e a comida de pet comida de pet mano, quando eles lançarem outro pet cara, o meu pet vai estourar de tanta comida de pet que eu tenho na incubadora eu pego comida de pet eu vou no diamante royale comida de pet eu venho aqui comida de pet mano, esse é o bicho vai ficar obeso bora lá então vamos ver aqui, ó como é que funciona, né? aprimoramento básico ele só vai trocar ali a chance é bem pouquinho ele vai trocar um item ou outro e no kit premium melhoria melhoria é o que pode vir o ouro, prata, né? ou diamante deixa eu atualizar a página aqui porque ela tá bugada aqui deixa eu ver se tá bugada ah, não, já desbugou beleza então vou aqui clicar em kit premium de melhoria olha só gastar 50 diamantes pra melhorar aí vem esse aviso aqui dizendo se eu quero deixa eu atualizar aqui porque essa página da minha internet também tá uma maravilha vamos de novo vamos entrar aqui de novo entrar kit premium beleza agora apareceu certinho vou clicar em confirmar a melhoria foi bem sucedida a primeira dá aí, ó veio frigideira prata ah, não, velho eu vou pegar esse tênis eu queria já esse tênis resgate e recompensa sinto muito mas esse tênis eu já queria já vai vou de novo vou, vou mais uma melhoria confirmar a melhoria foi bem sucedida veio prata de novo essa camisa eu não quero agora que começa a roubalheira, ó vou mais uma de 50 confirmar a melhoria falhou agora era pra mudar mudou só o prêmio aqui mas continuou de prata ó só ó a roubalheira mudou o prêmio mas continuou de prata essa mudança aqui seria a mesma coisa que eu clicasse aqui em atualizar seria 5 diamantes mas não ele me comeu 50 diamantes tá você pode ver aqui 10, 5, 5 aqui de diamante me comeu 50 diamantes só pra mudar aqui e aqui continua a mesma frigideira de prata que é essa aqui que são os prêmios aqui ó o de prata aqui esses prêmios aqui então ele só mudou desse tênis que tava aliás não era o tênis não o que era que tinha aqui era o tênis né então ele só mudou pra isso aqui mas por 50 diamantes mano 50 diamantes a garena tá socando a foca assim ó com força vamos lá eu falei que ia mudar mais uma vamos mais uma confirmar ó lá a melhoria falhou de novo continuei na prata e voltou a bosta do tênis aqui de novo véio do céu é uma robalheira cara e aqui se eu continuar eu vou gastar mil diamantes dois mil três mil que nem já aconteceu com o cara lá do Free Fire News que gastou dois mil diamantes e não conseguiu pegar a frigideira diamante mano ele foi só girando girando só prata ouro prata e ouro prata e ouro então galera não gasta a menos que você queira ganhar aqui alguma coisa dessa frigideira de prata deu prata aqui em cima apareceu prata já clica aqui só em atualizar e vai mudando os prêmios porque velho não compensa então vou mudar aqui ó por cinco que eu ainda tenho cinco ali vou mudar por cinco e ele vai trocar só o prêmio aqui seria a mesma coisa só que eles estão roubando quando clico aqui ó velho essa calça aqui eu já tenho vou pegar só pra ganhar o treino só pra não perder a virada beleza aí agora eu venho aqui ó vamos lá no meu cofre agora né e aqui no cofre é pra aparecer os itens que eu peguei no caso foi a calça ai não tinha ó eu achei que tinha ela beleza a calça acho que eu tenho só a camisa dela galera se vocês quiserem ver um vídeo aí ou mostrando minha conta comenta aí embaixo quem sabe depois eu mostro aí no detalhe todas as skins que eu tenho aqui beleza deixa eu ver se a camisa que eu tenho ué não tenho não essa camisa não né ela é lá no ouro royale ela né ela não não fica fixa ela só vem por dias por alguns dias é não tem ela fixa não e o sapato putz se esgrila velho era o feminino então aquele outro que saiu que eu troquei era o masculino meu deus a arena desgramada e ela não escreve lá se é masculino ou se é feminino não vocês viram né então galera fica aí indignação se você também ah tá deixa eu só ver aqui ó aqui ó a camisa desse aqui ó é o muro royale aqui tem ela ó cadê tinha ela aqui deixa eu ver se tá aqui ela aqui ó a calça masculina aqui essa aqui ó ficaria essa camisa aqui com aquela calça né pra combinar então galera fica aí indignação comenta aí se você já tentou pegar lá a frigideira diamante se você conseguiu ou não tá beleza comenta aí e vamos bater aquele papo galera no próximo vídeo eu mando salve aí pra galera beleza então se não for inscrito aqui no canal já se inscreve ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos e é isso aí eu sou o Marcelo Aponte fiquem todos com Deus fui she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick all the boys there can't help it it's a habit clothes that she wears short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just want...